questão concurso público de 2013 analista de tecnologia da informação universidade federal de pelotas questão 16 então diz assim um intruso envia um pacote sim do protocolo tcp para estabelecer uma conexão site normal isso aqui é um procedimento normal né tranquilo vamos lá então o site alocará um slot de tabela para a conexão e enviará um pacote sim mais ec em resposta correto lembrando aqui está se tratando do trio e handshake né o que acontece no início de uma conexão tcp que é o envio de um segmento sim por parte do cliente né que inicia a conexão o servidor se a porta está ativa não a fire ou não há nada em condições normais vai responder um sim mais ec e o cliente né que iniciou a conexão vai confirmar com ec e a partir daqui haverá formação então de uma sessão para troca de dados até então não se troca aqui beleza vamos lá se o intruso não responder então o intruso enviou esse pacote aqui aconteceu isso aqui ó aqui está o intruso aqui está o servidor esse cara enviou um sim recebeu um sim mais ec e não enviou a confirmação para criar a sessão o que vai acontecer essa tabela que esse servidor reserva aqui para criar essas sessões vai ficar retido até um time out quanto tempo é isso na prática normal sem alterar nada é cerca de 180 segundos em sistema linux ok que é bastante tempo né e essa tabela que tem aqui ela é limitada existe um limite de número de conexões podem ser abertas tudo bem se o intruso enviar milhares de solicitações todos os slots da tabela serão preenchidos e nenhuma conexão legítima poderá passar aí a pergunta é como é conhecido esse tipo de ataque muito bem primeira opção força bruta que força bruta é fazer tentativa e erro normalmente força bruta vai se tentar descobrir senhas passwords é o que está acontecendo aqui não negação de serviço né conhecido do s ou de deus for distribuído né mas aqui é um intruso só então seria um deus vai acontecer isso aqui na medida que houverem milhares de tentativas aqui em algum momento o servidor vai parar de responder então tá se tratando aqui de negação de serviço certo vamos seguindo cavalo de troia troian horse é isso tá se mandando um arquivo para o servidor que existe ao executar esse arquivo a possibilidade da inclusão de uma porta de entrada não né não é o caso aí espoufim tá se tentando fazer forjada na verdade endereços na verdade até pode acontecer mas não foi comentado aqui né que poderiam ter múltiplos ips aqui dos intrusos então ao invés de usar um único ip usar múltiplos ips aqui forjar o envio né e esse sim mais é que aqui iria para um terceiro ok mas não é o caso aí o flooding tá se fazendo uma inundação de mensagens o flooding normalmente é usado o protocolo udp para isso né quer fazer a inundação né encher normalmente consumir e causar negação de serviço também né pode acontecer mas nesse caso aqui o correto seria negação de serviço que é a opção b e e e